Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live sem neura. E aí, gente, prontas para aprender mais sobre alimentação e emagrecimento? Então, seja bem-vindo a mais uma live sem neura. Nessas lives, gente, que eu faço toda semana aqui no meu canal, o que a gente fala? De todos os assuntos relacionados a emagrecimento para que você entenda mais sobre metabolismo, sobre alimentação, porém, para que você consiga conquistar um emagrecimento definitivo de quantos quilos você quiser, mas entendendo que não é necessário cortar aquilo que você gosta na sua alimentação, aquilo que é importante para você. Seja massa, seja o doce, seja o salgadinho, tá? É possível, sim, emagrecer sem precisar eliminar essas coisas na tua alimentação, porém, é importante que você entenda sobre o metabolismo, sobre a característica do alimento e entenda quais são as estratégias certas que você tem que usar para conquistar esse emagrecimento sem abrir mão daquilo que você gosta, tá? Pode comer de tudo, porém, não pode comer tudo de qualquer maneira ou desorganizado. Você tem que entender as estratégias e eu estou aqui nessas lives sempre te explicando essas coisas para você entender como você pode aplicar isso na tua rotina diária e para que você dê os teus primeiros passos aí em relação ao teu emagrecimento sem neura. Eu me chamo Cláudia Benevides, eu sou médica, especialista em nutrologia e, gente, eu mesma já pesei mais de 30 quilos, além do que eu peso hoje, então passei pelo processo de emagrecimento, entendo muito bem as dificuldades que a gente tem em relação ao emagrecimento, mas superei tudo isso e há mais de 10 anos eu venho ajudando outras mulheres a emagrecerem também sem precisar ficar nas neuroses de dieta, de corta quilo, de se matar na academia. E eu estou aqui para te ajudar a entender esse processo com a minha experiência profissional e a minha experiência pessoal em relação à obesidade. Então vamos lá, o assunto de hoje é um assunto super, super, super polêmico barra comentado em vários canais de emagrecimento, em vários conselhos de dieta a relação do carboidrato com o emagrecimento. Então a grande pergunta da live de hoje é preciso cortar o carboidrato da tua alimentação para você conquistar o emagrecimento sem neura? Gente, basicamente a resposta dessa pergunta está na própria pergunta. se o emagrecimento ele é sem neura, sem neuroses, significa que você não precisa cortar nada inclusive o carboidrato. Mas é importante a gente entender o conceito dos alimentos, dos nutrientes então vamos lá entender primeiro o que é carboidrato. Carboidrato, gente, é um macronutriente. Os alimentos, eles fornecem para a gente os nutrientes necessários para que a gente produza energia para que a gente possa estar aqui nessa vida vivendo ou sobrevivendo. Infelizmente tem muita gente só sobrevivendo. E é importante que a gente entenda esses nutrientes e faça o melhor uso dos nutrientes para que a gente pare de sobreviver e passe a viver com plenitude, com qualidade de vida podendo ir numa loja escolher a roupa que quiser. E essa sensação é muito boa de você entrar numa loja e pegar o tamanho P e ele entrar em você e o M ficar grande ou o G que você usava antes ficar grande ou o GG que eu já cheguei a usar ficar enorme, ficar aquela sensação. E é muito legal você entrar numa loja e poder escolher a roupa que você quer vestir ao invés de só vestir a roupa que te cabe que está lá e nem é a que você gostaria mas é a única que está lá no teu tamanho e te cabe. Você poder amarrar o sapato você melhorar teus marcadores de saúde passar no médico, receber elogio então tudo isso é muito legal, não é? Mas é importante a gente entender essa questão da alimentação para poder conquistar tudo isso. Então vamos lá como é que o carboidrato te ajuda a emagrecer na verdade? Olha só ele é um macronutriente a gente divide os nutrientes fornecidos pela alimentação em três macronutrientes e tem os micronutrientes que são as vitaminas e os minerais os macronutrientes são três carboidrato, gordura e proteína gente, cada um desses macronutrientes eles têm uma função no corpo, tá? Qual é a função do carboidrato? Basicamente produção de energia imediata ele é importante para a produção de glicose que é o nosso combustível a glicose é como se fosse a nossa gasolina, tá? Então a gente precisa dessa glicose quando a glicose está em excesso no sangue começa a aparecer aquelas situações de saúde pré-diabetes, diabetes então ela tem que estar equilibrada no sangue porém se você não tiver glicose no sangue você simplesmente morre porque você não tem como produzir energia para que as suas células vivam muito menos sobrevivam, tá? Então é importante a gente entender que o carboidrato ele é um nutriente sim e ele é importante na nossa alimentação mas o carboidrato ele vem sendo muito demonizado ao longo do tempo a gente tem nutricionista, a gente tem médicos a gente tem outros nutrólogos a gente tem influencers digitais que falam que o carboidrato é a desgraça da nossa alimentação e que você tem que cortar tudo que é carboidrato se você quiser ser mais saudável se você quiser emagrecer e gente, não é verdade a gente tem várias fontes de carboidrato na nossa alimentação e na nossa rotina alimentar o que é carboidrato? o que fornece esse macronutriente? raramente a gente tem um alimento que só fornece um macronutriente normalmente tem associações aí de macronutrientes, tá? mas o que são fontes de carboidrato na nossa alimentação? frutas são fontes de carboidrato legumes, raízes, arroz, aveia, tapioca cuscuz, o pão, a torrada tudo isso tem carboidrato e são fontes de carboidrato na nossa alimentação e a gente é importante, gente para uma vida normal que você consiga equilibrar esses macronutrientes na tua alimentação gordura, proteína e carboidrato e sabe também porque é importante para que você tenha uma sobrevivência financeira na tua rotina alimentar, gente se você diminui drasticamente o carboidrato na tua alimentação sabe o que vai acontecer com o teu bolso? vai ficar mais vazio porque senão, ó a gente tem três macronutrientes na alimentação, correto? três, três, três se eu diminuo bruscamente o carboidrato significa que para eu compensar na minha alimentação eu tenho que consumir mais gordura e mais proteína se eu consumir muito mais gordura gordura é muito mais calórico do que proteína e do que carboidrato então pode ser que eu comece a consumir um excesso de caloria e isso na verdade não te ajudar a emagrecer e se a gente for tentar equilibrar para o lado da proteína gente, proteína na nossa alimentação é muito mais caro você consumir o que é fonte de proteína normalmente são as carnes vermelha, branca proteína vegetal a gente tem castanhas a gente tem o cogumelo a gente tem leite, derivados são fontes de proteínas também agora imagina se você for concentrar a tua alimentação mais em fontes de proteína e de gordura vai ficar muito oneroso para você do ponto de vista financeiro e quando a gente pensa em emagrecimento isso é muito importante porque se você não aguenta sustentar a tua alimentação por muito tempo você vai desistir de fazer aquilo você vai ficar desestimulado você vai ficar pesando a questão financeira o tempo inteiro e vai parar o teu processo de emagrecimento então é importante que a gente viva uma realidade uma realidade de alimentação e uma realidade financeira quando a gente pensa em como vai ser o meu padrão alimentar e aquilo que eu consigo levar por mais tempo mesmo sendo do ponto de vista financeiro também isso é importante então se você corta essas fontes básicas de carboidrato no teu dia a dia para concentrar em proteína e gordura vai ser muito mais caro para você e talvez fique muito fora da tua realidade financeira por dois, três, quatro, cinco meses consecutivos e daí vem o grande mito que muita gente fala para emagrecer é caro tem que comprar alimentos caros por quê? porque está buscando uma via de emagrecimento cara se você corta carboidrato filho, a tua alimentação fica mais cara é mais caro comprar carne do que comprar arroz é mais caro comprar picanha do que comprar, não é? uma fonte boa de carboidrato e dentro dessa nossa opção de carboidrato o que é importante a gente olhar na nossa rotina e na nossa base alimentar buscar fontes de carboidrato que sejam carboidratos integrais que sejam carboidratos complexos que sejam carboidratos de baixo índice glicêmico por que isso é importante no equilíbrio da tua alimentação? porque esse tipo de carboidrato ele é um carboidrato que vai dar glicose no teu sangue de qualquer maneira só que como ele tem um processo de digestão um pouco mais lento para quebrar todo esse carboidrato porque ele é uma molécula complexa porque ele é integral porque é baixo índice glicêmico que é uma das características do carboidrato a capacidade que ele tem de subir o açúcar rapidamente no teu sangue então quando você busca um carboidrato que sobe o açúcar devagar no teu sangue é um carboidrato integral é um carboidrato mais complexo você promove um equilíbrio no nível de glicose do teu sangue e isso é importante para o emagrecimento porque se a gente joga uma carga de açúcar muito grande no sangue de uma vez só o que vai acontecer? o teu corpo tem um sistema de proteção para não te deixar diabético e para não deixar esse excesso de açúcar no sangue porque é excesso de açúcar no sangue também para o funcionamento metabólico que você pode até entrar em coma então a gente tem um super sistema de defesa para isso que é a produção entre outros hormônios mas o principal de insulina a insulina é um dos hormônios responsáveis pela retirada do excesso de açúcar do sangue e joga esse açúcar e esse excesso de açúcar para dentro da célula e estimula a produção de reserva de energia como tecido de gordura então se você coloca muito açúcar no teu sangue de uma vez só você vai produzir muito mais insulina essa insulina vai estimular muito mais o caminhar dessa glicose para a formação de célula de gordura e isso sim contribui para o teu ganho de peso então quando a gente faz um equilíbrio dessa injeção de glicose no sangue pela alimentação você não vai fazer picos de glicose você não vai fazer picos de insulina e isso vai ajudar a regular teu metabolismo em relação a essa questão hormonal e a questão de depósito de gordura e isso favorece inclusive o teu emagrecimento então daí que vem essa questão da gente falar prefere o arroz integral ao arroz branco prefere o pão integral ao pão branco por que o pão branco, o refinado, o arroz branco para a gente, no conceito de alimentação não deve ser a nossa base de alimentação ou sempre a primeira escolha quando você deseja emagrecer porque justamente esses alimentos eles têm uma digestão muito rápida e jogam muito açúcar no teu sangue de uma vez só mas pera lá doutora você não está dizendo que eu posso emagrecer sem neura pode e deve você não precisa cortar o teu arroz branco se você gosta muito do teu arroz branco você não precisa cortar o teu pãozinho francês a tua tapioca, o teu cuscuz a tua massa se isso é importante para você mas qual é o lance que você tem que fazer para conseguir equilibrar esse açúcar no sangue então sem precisar abrir mão dessas coisas que são importantes para você você misturar outros alimentos na mesma refeição então deixa eu dar o exemplo, por exemplo, do pão francês o que você pode fazer se você ama pão francês? não é comer aquele pão só com uma manteiguinha passada no pão, não ah, mas eu adoro aquele pão francês quentinho da padaria com aquela manteiguinha derretendo então tudo bem, coma mas na mesma refeição você vai acrescentar o quê? uma fonte de proteína, por exemplo que pode ser um ovo mexido financeiramente muito tranquilo de colocar ah, você pode colocar alguma coisa mais complexa um pouquinho mais elaborada do ponto de vista financeiro você pode acrescentar castanhas você pode acrescentar queijo você pode nessa refeição também acrescentar uma fonte de fibra tipo uma aveia com a fruta então você faz um jogo na mesma refeição você coloca outros alimentos com outros macronutrientes gordura, proteína que vão ajudar a equilibrar esse açúcar do carboidrato agora, claro, eu preciso dar o conselho para vocês sempre que possível tenta escolher o integral porque aí você não vai precisar estar tão preocupado com essas misturas o tempo inteiro acrescenta uma fibra procura, por exemplo ao invés de ser batata normal inglesa procura uma batata doce que é um carboidrato mais complexo procura uma raiz uma mandioca uma mandioquinha outro tipo de substituição desse carboidrato e é importante sempre a gente variar quanto mais a gente varia na alimentação mais você está dando nutrientes diferentes para o teu corpo isso vai melhorar o teu aporte nutricional o tanto de nutrientes que você oferta na tua alimentação e vai ser muito mais fácil de você acertar porque você está colocando uma variedade de alimentos fornecendo nutrientes diferentes e aí é mais fácil de você acertar porque de vez em quando se você errar não tem problema porque você está sempre trocando então você tem mais chances de acertar agora quando você come uma alimentação o tempo inteiro igual só aquilo gente, é ruim você não está variando o fornecimento de nutrientes você não está variando a textura do alimento e tudo isso conta para o metabolismo até o tempo que você leva mastigando conta para o teu emagrecimento então se você come só carboidrato refinado batata frita tudo mega cozido mega frito tudo mega industrializado até o teu tempo de mastigação é muito mais rápido aquele alimento passa pela boca rapidamente nem dá tempo de ficar produzindo enzimas digestórias não dá tempo de produzir os hormônios de saciedade e sempre você acaba comendo muito mais do que deve numa velocidade muito rápida esse açúcar entra muito rápido no sangue certo? e aí ele sai rápido porque faz pico de insulina a insulina tira rapidamente esse açúcar do sangue e o que vai acontecer? se você entra numa rotina de só carboidrato refinado farinha branca carboidrato de alto índice glicêmico além de você comer mais de você comer mais rápido não dá tempo de produzir esses hormônios de saciedade aí que eu falei você em poucos minutos depois já vai estar com fome de novo e como vai estar açúcar baixo no teu sangue a tendência é que teu cérebro teu corpo teu metabolismo te induza a buscar outro carboidrato refinado porque ele está desesperado por açúcar então se você está com açúcar baixo no sangue depois de ter comido uma mega explosão aí de carboidrato de doce etc a tua tendência sempre vai ser comer mais carboidrato comer mais doce para que ele tente ajeitar esse nível de açúcar no sangue de novo então você acaba entrando num ciclo vicioso lembrando gente que pouca gente associa mas açúcar doce é carboidrato o açúcar é um tipo de carboidrato então por isso que a gente sempre fala carboidrato refinado porque a gente tem mania de achar que carboidrato é só salgado e açúcar é açúcar açúcar é o doce então quando a gente fala em carboidrato o açúcar também é um tipo de carboidrato e ele também produz a glicose no sangue o açúcar do sangue e pode dar esses picos aí de glicemia e de insulina e com o que a gente chama de hipoglicemia reacional que em poucos minutos depois de você já ter comido muitas vezes muito até você já fica com fome buscando alimento de novo buscando doce de novo buscando carboidrato refinado então preciso cortar mesmo carboidrato para emagrecer não, não precisa mas se eu cortar emagrece emagrece gente tem uma dieta super bem estabelecida que a gente chama de low carb low do inglês baixo carb e carboidrato baixo carboidrato beleza essa dieta ela resolve a tua vida por muito tempo? não porque nenhuma dieta é capaz de resolver a tua vida se você come igual o tempo inteiro você vai entrar no negócio que chama adaptação metabólica que é um estado de defesa do corpo quando você começa a perder peso então é importante que você varie a estratégia alimentar então para curto espaço de tempo ah, eu quero fazer uma diminuição de carboidrato para dar um gás no meu metabolismo emagrecer uns 3, 4 quilos aqui pode? pode tudo bem só que lembra que você tem que pensar sempre a longo prazo porque isso vai resolver para você a curto prazo do ponto de vista social do ponto de vista financeiro e do ponto de vista metabólico todo o processo de emagrecimento se você não cuidar e ficar fazendo ele igualzinho por muito tempo ele vai entrar no efeito platô que é aquele efeito em que mesmo você fazendo direitinho a tua dieta você simplesmente para de emagrecer e se você persistir nesse erro ao invés de só parar de emagrecer você volta e engordar tudo de novo isso acontece demais então não é que eu, Cláudia doutora Cláudia, médica condene o baixar o carboidrato não, é uma estratégia que eu posso usar mas a longo prazo será que você consegue sustentar? a longo prazo você vai abrir mão de comer o que tiver numa festa de aniversário do que tiver num casamento do que tiver num almoço de família gente, socialmente, vida real hoje, a gente tem muita oferta de carboidrato na nossa vida então o importante não é você ficar se escondendo desse carboidrato mas é você, sim, consumir com parcimônia consumir sem culpa consumir entendendo que é um nutriente, sim e que nenhum alimento isoladamente te engorda ou te emagrece que tudo depende de um conjunto de ações hoje eu estou falando aqui de um tipo de macronutriente dentro de uma estratégia ou rotina alimentar que a gente tem que ter para emagrecer mas o emagrecimento também não depende só do que você come depende de muitos outros fatores depende de qualidade de sono gerenciamento de estresse ansiedade nível de atividade física quantidade de água que parece uma coisa ser super inocente mas é importante você hidratar teu corpo para que você esteja o teu metabolismo sendo ativado corretamente não fique fazendo retenção de líquido não entenda que está em sobrevivência que está perdido no meio de um deserto e que você não está consumindo água não é porque você esquece ou porque você não quer o teu corpo você não consome água ele pensa que você está perdido no meio do deserto que você não tem acesso à água então o que ele faz ele tenta te proteger isso é um sinal de que você está em perigo você não está tendo acesso à água é isso que teu corpo entende e aí ele vai travar o teu metabolismo e vai inchar vai fazer retenção de líquido por exemplo então tudo isso gente influencia no processo de emagrecimento ok? deu para entender bem esse conceito? então vamos lá carboidrato faz parte de nutrientes da alimentação e é importante sim para a construção de músculo para a produção de glicose que é o combustível preferencial do nosso corpo você não precisa ter medo de consumir carboidrato você pode e deve consumir carboidrato na tua alimentação se você quer emagrecer de verdade se você não quer só farra oba-oba de emagrecer 5 quilos para uma festa para entrar no biquíni para sair de férias e você não está nem aí tipo eu pago qualquer preço agora para eu emagrecer 5 quilos e o depois eu vejo depois só que quando você vai ver esse depois você já ganhou 5 quilos mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 e aí você fica entrando em ciclo vou fazer outro low carb agora eu vou fazer um jejum intermitente agora eu vou tomar só chá agora eu vou cortar o jantar agora eu vou cortar o café da manhã e fica pulando de galho em galho mas não sustenta nada a longo prazo e aí entra no efeito sanfona que é uma desgraça para o teu metabolismo porque cada vez que você emagrece engorda emagrece engorda o teu metabolismo ele vai ficando pior ele vai ficando mais lento e fica muito mais complexo a longo prazo de você sair desse lugar é possível? é possível gente o emagrecimento ele é possível para todo mundo ele é possível se você já está na menopausa é possível se você tem hipotireoidismo é possível se você toma remédio para ansiedade para depressão é possível se você toma corticoide é possível se você não pode fazer atividade física no momento ele é possível possível para todo mundo é fácil? não se fosse fácil você não precisaria de ajuda profissional para emagrecer você sozinha já dava conta de fazer isso e facilmente você estaria no corpo que você deseja ter então você sabe que não é fácil porém é importante que você entenda que não é impossível e se você fica nessa sensação ah eu já tentei de tudo para emagrecer e não emagreço você precisa entender que não não você não tentou de tudo porque existe um caminho certo para emagrecimento se você não emagreceu ainda é porque você pegou caminhos errados você não chegou no teu caminho certo ainda então vamos lá eu preciso cortar carboidrato para emagrecer não precisa você pode emagrecer comendo teu pãozinho francês comendo teu arrozinho branco comendo a tua massa que você quiser tomando a tua cervejinha álcool também da carboidrato sem problema nenhum mas é importante que você esteja atento em equilibrar os nutrientes da alimentação acrescentando sempre proteína e fonte de gordura gordura em excesso qualquer uma seja fonte boa seja fonte ruim ela vai fazer um acúmulo de calorias e pode cursar com ganho de peso tá mas a gordura ela tem que fazer parte da nossa alimentação ela é importante para a produção de hormônio produção de colesterol bom a gente não pode viver sem colesterol tá gente a gente também sempre olha para o colesterol como se o colesterol fosse completamente ruim né tipo eu não quero ter colesterol mas se você não tiver colesterol você não faz produção de hormônio e isso também acaba com teu metabolismo então a gente tem um nível de normalidade o que não pode é estar acima dessa normalidade aí porque senão começa a causar inflamação aumento de risco de doença cardiovascular tá mas o que eu quero que você guarde desse nosso encontro de hoje é que se você quer ser uma pessoa low carb não quer comer carboidrato de jeito nenhum isso é uma decisão tua você vai lá e faz se você acha que consegue viver desse jeito se você acha que consegue se sustentar desse jeito financeiramente emocionalmente e socialmente eu não tô aqui tipo pra definir estilo de vida de ninguém o que eu tô aqui é pra defender o meu ponto de vista minha experiência ao longo prazo porque o que é certo é o que você não consegue manter a longo prazo não vai te dar resultado e aí você ficar entrando e saindo de dieta ao invés de te emagrecer só vai te engordar mais e vai piorar mais do teu metabolismo então é importante que você entenda que comer saudável não é comer 100% alimento saudável o tempo inteiro é você ter um equilíbrio mental estrutural de nutrientes na tua alimentação que estejam alinhados com o teu resultado então se você tá comendo mesmo que você coma massa doce salgado equilibra com outros alimentos e tá tendo resultado de saúde de emagrecimento de qualidade de pele de cabelo de unha tá ok essa alimentação ela tá saudável pra você e ela tá te dando o resultado que você quer tá agora eu conheço um monte de gente low carb que tá cheio de neurose doença mental não consegue socializar com ninguém fica enchendo o saco dos outros em todo lugar que vai fica apurrinhando a vida alheia dizendo ah isso é veneno ah isso não pode ah não sei o que ah fica aí todo cheio das opiniões e fica enchendo o saco dos outros não adianta você também ter um corpo perfeito bonito e você fica encrencando com os outros o tempo inteiro e ninguém gosta de você porque quando você vira o chato da dieta gente ninguém quer se aproximar de você você fica insuportável então a gente tem que entender que a gente tem que cuidar da nossa vida a nossa vida já tem muita coisa pra gente cuidar ao invés da gente ficar enchendo o saco dos outros os outros sabem da vida deles eles tem que se importar com a vida deles também tá então é importante a gente ter sempre esse equilíbrio mental social nutricional pra gente conquistar o resultado que a gente quer na nossa vida e eu tô aqui pra te ajudar se você quer ser uma pessoa normal né que passa por festa de aniversário por festa de casamento por festa de criança sem se sentir culpado por comer um brigadeiro por comer uma fatia de bolo e entender que isso tudo bem isso pode fazer parte de uma alimentação boa de uma alimentação saudável sem neuroses tá gente deixa eu tomar um golinho de água que eu vou falando vou falando vai secando a boca tudo bem gente então deu pra entender que eu não preciso obrigatoriamente cortar carboidrato pra emagrecer carboidrato não é vilão não é vilão não existe essa história de vilão mocinho no emagrecimento não existe essa história de alimento que é veneno de alimento que é lixo esquece isso gente isso é terrorismo nutricional e isso leva a doença psicológica e mental transtorno de comportamento e olha só teve até um estudo recente que eu li que foi feito com jovens universitários que quem desenvolveu transtorno de compulsão alimentar ou seja que comia compulsivamente uma grande parte dessas pessoas nesse público que foi estudado e isso é uma realidade pra outras idades também tinham feito low carb antes e aí desenvolveram depois que saíram não aguentaram esse low carb e acabaram desenvolvendo aí distúrbio alimentar compulsão alimentar então gente o pior jeito de você buscar o teu emagrecimento é você ficar aí com loucuras com neuroses na alimentação corta aquilo corta aquilo outro isso é proibido aquilo é proibido isso é veneno isso não pode não aqui é sem neura se você quer ser sem neura e conquistar um emagrecimento sem abrir mão do que você gosta na sua alimentação o lugar é aqui fica aqui que eu sempre vou te dar dicas poderosas de como fazer isso tá hoje eu já falei do carboidrato quem não assistiu no meião da live dei uma super dica de como você pode consumir o teu carboidrato sem isso atrapalhar o teu emagrecimento tá então o que eu vou pedir pra vocês agora eu sempre falo que eu não consigo muito interagir na live com vocês gente porque se eu ficar olhando o comentário de vocês na hora que eu tô falando eu me perco todinha no assunto eu já não sei o que eu tinha que falar eu já me perco vou pra lá vou pra cá começo a falar coisa que não tem nada a ver e vou viajando na maionese tá qual é o melhor jeito de eu ver o teu comentário e esclarecer tua dúvida é você comentando mesmo na live nos posts dar tua opinião se você concorda comigo ou não concorda tudo bem eu sempre vou te mostrar o meu a minha opinião técnica sobre o assunto e a minha visão profissional sobre isso então sempre eu vou contra-argumentar se você não entendeu direito o que eu expliquei mas sempre vou contra-argumentar e trazer as explicações aqui nas lives nesse momento que a gente tem ao vivo tá eu não consigo ler o comentário muitas vezes na hora mas depois eu sempre leio e eu sempre levo em consideração o que vocês estão perguntando eu sempre levo em consideração o que vocês estão falando pra criar esses temas de live tema de videozinho tema de post escrito então sempre acompanhe aí as redes sociais porque a gente está sempre postando bastante conteúdo pra que você melhore o teu aprendizado em relação ao emagrecimento mas um emagrecimento que não corta tudo que você gosta que não seja com neura que seja leve que seja feliz e que você consiga conquistar o teu resultado a longo prazo tá bom? então curte compartilha comenta um monte marca amiga que depois eu sempre fico de olho aí no comentário de vocês tá bom gente? beleza? fica de olho nas minhas postagens se você não me segue ainda segue segue pra você não perder nenhum conteúdo legal que eu tenho aqui pra você nas minhas redes sociais tá bom? e semana que vem a gente se encontra ao vivo de novo tá bom gente? um super beijão beijo pras minhas alunas que estão aqui vi um monte passando beijo pra quem não é aluna e é seguidora beijo pra quem está chegando novo por aqui eu espero que você tenha curtido e aproveitado bastante desse assunto e comenta pedindo mais o que você quer saber que eu sempre vou preparar com muito carinho esses assuntos pra vocês tá bom gente? beijo beijão e até a próxima